Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a atualização para vocês do cacto rabo de macaco, que vocês lembram aí quem acompanhou o meu vídeo mostrando como eu fiz a poda para aumentar o meu cacto rabo de macaco. Então pessoal, veio essa haste aqui quando eu comprei, essa eu cortei ela aqui e fui colocando aqui. Todos os brotinhos que saíram primeiro nessa haste eu fui colocando aqui, eu cortava e colocava aqui na terra e passava canela, né, para fazer uma boa cicatrização, tá vendo como está cicatrizado, fechadinho. Então ele brotou, cada haste dessa, essa me deu uma mudinha, né, veio um broto, essa também um, essa daqui veio dois, essa aqui veio cinco. Olha pessoal, o dia que eu mostrei para vocês eu não tinha observado nem essa, acho que nem essa que não tinha e nem essa daqui. Só que depois que eu fui vendo que ao invés de três, que eu tinha visto três só, tinha quatro. Depois eu fui olhar esses dias e que eu descobri que tem essa aqui escondidinha aqui atrás, que tá muito bonitinha, né. Então olha só o tanto que tem. A gente não pode ter dó, porque se a gente tiver dó, a gente não consegue encher o vaso de rabo de macaco muito rápido, porque ele rende. É lógico que ele vai brotando, né, vai soltando brotinhos e vai render, só que leva tempo, ele não cresce tanto, não solta tanto os brotos, se você não estimular ele. Então a poda é uma coisa que a gente deve fazer. Se você quiser, comprou uma mudinha, ela tem duas hastes, você pode retirar as hastes, cortar nelas, colocar canela, né, fazer o procedimento certinho pra ele não melar, deixar ele secar direitinho e ir colocando na terra e ele vai rendendo. Não tem segredo nenhum, pessoal, não perdi nenhum pedacinho dele. Eu coloquei esses pedaços aqui, olha, foram pedaços pequenos, tá vendo? Eu vou colocar aqui meu dedo pra vocês verem, ó o tamanho da voltinha do meu dedo, né, até a parte que tá, essa parte aqui. Então isso aqui, que eu coloquei na terra, então não foi um pedaço muito grande, foi um pedaço pequeno. Olha, esse daqui também menor ainda, eu fui cortando e colocando, não perdi nenhum, nenhum melô, nem nada. Então no mínimo aqui, eu tive uma mudinha, né, onde eu cortei, eu tive uma mudinha e as outras renderam ainda mais. Eu posso continuar fazendo a poda dele. Eu posso tanto cortar aqui, como eu posso retirar torcendo e colocando no vaso. Eu posso fazer isso também. Então eu vou, daqui uns dias eu quero fazer isso, eu quero retirar mais hastes dele aqui, principalmente essas duas que elas estão indo lá pro lado contrário, né, seria o lado da da parede, que eu vou deixar ele pendente e aqui é a frente do vaso. Esse lado aqui é a frente do vaso. Então, ele tá muito virado, aquelas duas tá virada pro outro lado do vaso, né, no caso vai ficar do lado e vai ficar escondidas lá pra trás. Então eu quero retirar elas e já colocar elas pra frente. Eu vou intercalando elas aqui, né, e talvez eu pode, talvez, talvez eu não mexa aqui. Eu vou ver, vou pensar até lá, porque eu não tenho canela hoje pra eu tá fazendo isso. Eu gosto de cortar e já passar a canela, né. Se você não tiver canela, você pode também cortar e deixar ele cicatrizar, né, um ou dois dias e plantar. Mas eu já sou assim, eu já gosto de retirar e resolver. Já deixei plantado e já tá resolvido. Senão a gente acaba até esquecendo, quando vai ver a planta até já murchou demais, né. Eu não gosto não. Quando eu pego uma coisa pra fazer, eu já gosto de terminar, né. Então, ele ficou assim, né. Já tem um bom tempinho aí que eu fiz essa poda dele e mostrei pra vocês. Se vocês quiserem conferir aí, eu vou deixar também uma foto aqui pra vocês verem que ele tava numa bacia. Outra coisa que eu fiz também, eu plantei ele no dia que eu pudei, eu plantei nessa bacia aqui. Ele tava numa bacia. Nessa bacia aqui dessa crássula. Só que eu plantei, eu fiz até um vídeo também pra vocês, como eu fiz, que eu rendi essa crássula espansa fragílias, né. Ela tava aqui nessa jardineira e ela veio só uma mudinha bem pequenininha no dia, jogada num canto do vaso que eu comprei e eu peguei ela e fui multiplicando ela. Toda vez que ela crescia um pouquinho, eu tirava um galinho e ficava no chão. No chão não, no vaso, né. E ela foi crescendo. E já rendeu esse tanto aqui. E eu acho que ela, nesse vaso, ela ficou mais bonita, né, pessoal. Eu acho que ela na bacia, ela fica mais bonita. Ela é bem redondinha. É uma bacia que também, se eu quiser colocar pendente, eu posso. Eu não coloquei ela pendente ainda não, porque ela nem desceu tanto assim. E as florzinhas dela são bem bonitas também. Tudo micro, né. Ela é toda miudinha. Folhinha, as florzinhas com cinco pétalas, formato de estrelinha. É bem bonitinha. Então, eu falei, vou mostrar essas duas, né, que vocês, pra vocês acompanharem aí. Que eu tinha feito a... Tanto eu rendi as mudinhas da crássula, como eu fiz a poda também, desse capto aqui, né. E fiz ele render um pouquinho mais nessa jardineira. E o tamanho que ele tá hoje, né, já cresceu bastante. E ele é um capto bem bonito também. A flor dele é maravilhosa. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Não esqueçam de deixar o joinha aí, se vocês gostaram, da dica, né. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.